Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Renan França. Pra quem assistiu o meu último vídeo aí falando sobre o que o presidente Bolsonaro deu, assinando aquela medida provisória que vai tirar o monopólio da Rede Globo sobre a transmissão dos jogos de futebol, vocês puderam notar que eu também falei de que a nossa luta não é só contra o STF, não é só contra os integrantes atuais do Congresso Nacional, é contra a grande mídia em geral, em especial a Globo, mas existem muitos braços aí da grande mídia, que é o tema desse vídeo aqui, que eu vou falar sobre uma matéria da Istoé, e vocês vão ver por que é tão importante a gente desmentir todas as mentiras, todas as falácias deles o tempo todo, porque o tempo todo eles vão tentar legitimar a narrativa que pode vir a derrubar o presidente Bolsonaro. E caindo o presidente Bolsonaro, os conservadores ficam sem voz de novo nesse país. Então vamos lá, vamos seguir a ordem cronológica da parada. Primeiro, o STF cria esse inquérito inconstitucional das fake news, que está servindo de pretexto para roubar equipamento de pessoas da direita e até prendê-los. Tem ativistas, tem a Sarah Winter, que está presa, foi transferida para um presídio comum, onde o único crime dela foi criticar um membro do STF. E toda essa narrativa que o STF está tentando criar, ela está sendo legitimada, entre aspas, obviamente, pela revista Istoé. Nesse momento, obviamente, a todo momento a grande mídia está tentando validar essa informação, mas dessa vez foi a vez da Istoé. Saca só, meus amigos, a capa da revista. Olha só que diz respeito. Vocês estão vendo aí? Colocando a Sarah Winter, colocando uma foto dela como se ela fosse algum tipo de guerrilheira, algum tipo de terrorista, alguma coisa do tipo, apenas uma foto que ela tirou exibindo as suas armas e nada mais. E está aí todos os trejeitos, todas as características que eles imputam a Sarah Winter. Ataques ao STF, intervenção militar, volta do AI-5, fechamento do Congresso. Só nessa capa aqui você já vê um monte de mentira, mas é óbvio que a verdade é o último compromisso dessa gente canalha. Vamos lá, vamos ver mais alguns pontos dessa matéria da Istoé e por que eles estão mentindo tão descaradamente. Vejam só, eles fazem um tipo de dossiê, fazem um tipo de categorização meio que para dar credibilidade naquilo que eles estão fazendo. Olha só, gente, nós fizemos uma pesquisa muito profunda aqui, então o que nós estamos falando é verdade. Por favor, acredite em nós. Essa é a mensagem que eles estão querendo passar aqui. Então, eles colocam aqui os grupos dos extremistas que apoiam o presidente Bolsonaro e a primeira categoria que eles colocam aqui são o dos intelectuais, que ele colocou aqui, Olavo de Carvalho, Abraham Van Traub, Damaris Alves e o Fábio Wagingarten, que é da comunicação. É até engraçado ver eles colocando o professor Olavo de Carvalho, porque essa matéria aqui saiu alguns dias, talvez uma semana ou duas depois, de que o Olavo de Carvalho veio ao seu canal dizer que, olha só, galera, o que estão falando em meu nome, essas pessoas que se dizem meus seguidores, eu não corroboro nada daquilo que eles dizem. Eu nem queria que as pessoas estivessem ocupando cargos públicos. Alunos meu mesmo, você tem uns 30 ou 40. Isso foi o Olavo de Carvalho falando no vídeo dele, pedindo apoio, ver se apareciam advogados para poder defendê-lo. Nada de graça, ele iria pagá-los. Isso daí eles colocam aqui. O ru do presidente, o escritor e o astrólogo, dá as linhas mestras aos grupelhos de extrema-direita. Então, o Olavo de Carvalho, ele desmente no seu canal, para todo mundo ver, de que ele não dá as ordens, nada, que ele mal falou com o Bolsonaro na vida dele. Mas, mesmo assim, eles colocam o Olavo de Carvalho como um líder de uma suposta seita bolsolavista, que é muito corroborada pelos liberalóides, fascistóides do MBL e companhia. Essa matéria aqui, além de legitimar a prisão da Saru Inter, além de legitimar esse inquérito inconstitucional do STF, também vai legitimar os ataques contínuos que o Olavo de Carvalho recebe todos os dias. Apesar de ele estar completamente acuado, apesar de ele não ser líder de M nenhuma, ele é apenas um escritor, um filósofo, que quer passar o conhecimento para frente, ainda assim eles colocam o Olavo de Carvalho como a cabeça de um suposto esquema bolsolavista. Olha só que desonestidade absurda, para não falar mais, né? Aí eles colocam aqui os coordenadores, como os filhos do presidente Bolsonaro e o Felipe G. Martins, que é das Relações Exteriores. E aí tem o tal do Gabinete do Ódio, que é comandado aí pelo Carlos Bolsonaro. Daí ele coloca uma série de pessoas aqui que são donas de páginas de Facebook, de Twitter e etc. E aqui tem outra parte muito engraçada também. Percebam só aí o grupo Os Financiadores. Daí você vê que eles estão colocando aí o Luciano Hang, o Facuri, o Edgar Corona, que se não me engano é o dono do Madeiro. Enfim, outras pessoas aí. Mas vamos nos atentar aqui ao Luciano Hang. O Luciano Hang recentemente conseguiu um jatinho que custou mais de 200 milhões de reais. Isso foi tema do vídeo do Olavo de Carvalho, um dos pontos que o Olavo de Carvalho levantou, dizendo que o Luciano Hang está perdendo uma oportunidade maravilhosa de poder ajudar a direita. Ele foi à casa Olavo de Carvalho falando que o ajudaria, que o apoiaria. E em vez de ajudar o Olavo de Carvalho como ele poderia, ele decidiu comprar um jatinho de mais de 200 milhões de reais. E esse camarada aqui, essa revista nojenta, ainda tem coragem de falar que o Luciano Hang é um dos financiadores dessa suposta seita bolsola-vista. Olha só que absurdo. Daí eles colocam o grupo dos parlamentares também, como a Bia Kicis, difamando mais uma vez a Bia Kicis. Bia Kicis, inclusive, já se manifestou no Twitter dela, dizendo que vai processar essa revista nojenta. Ele tem que fazer isso mesmo. E daí eles colocam aqui o grupo dos guerrilheiros, onde eles colocam, por exemplo, a Sarah Winter. E olha só que engraçado, mas não surpreendente, obviamente. Eles colocam nesse grupo dos guerrilheiros o jornalista Alan dos Santos, fundador lá do Terça Livre. Mas eles colocam o Alan dos Santos como um simples guerrilheiro, excluem completamente a informação de que ele é um jornalista, de que ele é uma pessoa capacitada, uma pessoa culta, e ainda coloca aqui no corpo do texto que o descreve como blogueiro. Um simples blogueiro, ele não é jornalista, ele passa longe de ser jornalista. Ainda coloca a foto zoada pra caraca dele com a boca aberta. Tu vê que a matéria tem o único intuito de difamar os seus opositores. E eles sabem que o Terça Livre tá batendo forte, eles sabem que o Terça Livre é um desses veículos independentes que está desmascarando a grande mídia dia e noite. Depois dessas características que eu mostrei aqui pra vocês, fica muito claro que o intuito deles é difamar. A verdade, o compromisso deles com a verdade, passa longe. Vocês vão ver nesses outros prints que eu estou mostrando pra vocês, onde mostram outros dois ativistas que estavam simplesmente protestando em frente ao STF e foram presos e estão presos até hoje. O nome deles é Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, já o mencionou algumas vezes em seu Twitter. Então, você percebeu que todas as peças foram jogadas, prisão da Sala Winter, prisão de ativistas, inquérito inconstitucional, e já tava tudo combinado com a grande mídia, no caso agora com a Istoé, para fazer uma matéria para juntar todas essas peças e todos os desavisados que lerem, e os mau caráteres, obviamente, vão olhar e vão falar, não, parece que o STF tem razão mesmo, meu Deus do céu. Olha só que grupo terrorista, meu Deus do céu. Continuando com aquela velha história de gabinete do ódio, quando já apareceu o camarada lá na CPM das fake news, falando que, na verdade, era o PT que comprava disparo de mensagens, já apareceu a dona Joyce Hasselman admitindo em áudio que o gabinete do ódio, na verdade, é dela, que ela tava pedindo para pessoas criarem perfis falsos, através de CPFs falsos. Uma série de indícios que mostram justamente o contrário, a direção é completamente contrária de onde a galera do Bolsonaro tá, mas eles ainda têm a cara de pau de ficar fazendo isso. O senhor Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, têm a cara de pau de fazer um inquérito das fake news para prender gente da direita conservadora, mas o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, espalha uma fake news ao vivo, para todo mundo ver, para o mundo todo ver, falando que o Banco Votorantim faliu sobre o comando do Abraham Van Traub, nosso ex-ministro da Educação, e nada se faz, não existe um interrogatório, não se pergunta por que ele falou aquela mentira. Então, só idiota não vê de que não é uma busca para parar a disseminação de fake news. É uma caça às bruxas. Vamos caçar nossos opositores. Tá certo, pessoal? Se vocês quiserem ler essa matéria nojenta da Isto É, não deem audiência, não entrem no site deles ou alguma coisa do tipo. Vá no Twitter, porque lá está cheio de links de pessoas compartilhando essas imagens, compartilhando as páginas dessa revista. Então, você não precisa dar audiência, você não precisa dar dinheiro para essa empresa de maneira alguma, beleza? Então, vamos continuar na luta por esse vídeo e isso. Vocês fiquem com Deus. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Fiquem sabendo que eu leio todos os comentários sem exceção, beleza? Até mais!